Estamos aqui no nosso queridíssimo CSGO.net com 1.688 dólares. Eu depositei 1.200 e entrou esses 1.688 por quê? 1.205, ha! Cupom Ator, 1.205, 1.688. Simplesmente pelo fato de eu ter escrito Ator aqui em cima, entrou 1.688. Se você quiser depositar usando o cupom Ator, você pode. Cupom Ator, 40% de bônus. Além de você ganhar esses 40% de bônus, você usando o cupom Ator, você também participa do sorteio mensal do mês de outubro. E vai ser sorteado no dia 1º de novembro. Tá acabando o tempo, inclusive, hein? É só depositar no CSGO.net usando o cupom Ator e preencher esse formulário. Inclusive, são 14 facas Doppler que valem 36 mil reais. Perfeito? Vamos lá, então. Gu, vamos ver quantas... Ah, tive uma ideia. All in all, 5 dólares. Eu vou abrir 5 all in all. Imagina se a gente ganha uma. Não deu? Meu Deus do céu, isso aqui é quase 1 all in all. Mas se vem uma, também é 400 doll. Rápido. Rápido. Vou abrir 10. Não comemora, não comemora. Meu Deus do céu. Faz sentido, não. Eu fiquei caindo nessa caixa. Puta que pariu! Caralho! Vamos, caralho! É isso, véi! Ai, saúde. Não, nem valhou a pena porque você tinha 1.600. Irmão, eu depositei 1.200. Eu depositei 1.200 dólares. Eu gastei apenas os bônus. Apenas os bônus! Abriu uma caixa de 5 doll. Vem um skin de 450 doll. Esqueça tudo. É vapo, vapo. Eu vou pegar. Vou pegar aqui, ó. Vai o Netinha Lory? Vai o Netinha Lory. Ai, que delícia, cara! Mano, deu certo. Deu certo. É isso que importa. Nossa, velho. Momentos de tensão. Saulo, agora tenta essa mesma skin no aprimoramento com 0,5% e mostra pro chat que dá pra pegar com essa porcentagem. Era quanto? Era 500 doll? Não dá pra pegar, velho. 0,5% é doideiro. Caralho. Existe esse mundo, velho. Tá sim. A gente vai sair dessa e vamos pra alguma de 1.000 dólares. É muita loucura, velho. É muita loucura, velho. Mil milhão de anos depois... 1, 2, 3. Chama, porra! Porra, vamos, caceta! Foi 2,96%. 40 dólares virou 1.000. Aí a gente coloca os 1.000 com mais 400, mano, 1.400 doll. Já pagou, você depositou ainda, tem mais 400 doll. Tem mais lucro. Guys, quem quiser depositar aqui no CSGO.net, utiliza o pão ator, hein? 40% de bônus. Tem mais 400 doll aqui ainda. Mano, vamos abaixar agora. Como, porra, o saldo tá menor, vamos abaixar pra, tipo, uns 200 doll. Então... 3%? Eu vou no 2,97%. Não tem como ser 2,7% também, né? Roda o rápido. Mas é 3, 3. Chupa essa manga. Chupa a manga. Chupa. Ah, 2,97%. Vai, boquinha sagrada. Vamos pra cima, caralho. Já temos uma luva, duas facas. Mano, agora pega a visão, go. 10 dólares. 7% e vou 10 vezes. 1, 2, 3, 10. Deu errado as 10 vezes, correto? A gente tira esse skin de 10 doll e mete uma skin de 500 doll. E mete os 7%. 17%... Vamos. 17%. Fé. Vai lá na casa do chapéu. Tá bom, velho. Tá lindo. Não tá bom. Não tá maravilhoso. Tá maravilhoso. A gente profitou muito hoje. A gente profitou muito, muito. Só que essa faca aqui em específico não tá aqui, né? Não tá querendo vir. Chegou. Chegou dois itens. 25%. Se o chat falar, taca-lhe pau, eu vou. Eu vou. 3, 2... Uh, eu não quero nem ver. Porra, eu quero muito. Porra, isso aqui eu quero muito. Porra, isso daqui eu quero muito. Mas eu quero muito. A win pra Medusa. Que bom, Pia? A chance não tá bom pra caralho agora. A win pra Medusa deu merda. Então, no final das contas... Ah, mas seria porque você pedeu o louco. Eu ia ter saído quase 2 mil dólares. Escolha. Culpa do chat. É. Deu isso? Ih, é. Mas eu não vou desistir da Medusa. Mano, tinha dado muito bom. Aí num piscar de olhos, pá, deu tudo muito ruim. Culpa do mu. Quem quiser depositar aqui, cupom ator 40% de bônus. Ah, eu não vou desistir da Medusa. Cupom ator 40% de bônus. Eu tô voando alto. Sigo Ana Belo, tá aí, trabalhando dobrada. Eu tô voando alto. Sigo Ana Belo, tá aí, trabalhando dobrada. É tudo show, ela está me querendo. Sabe quem o Pose é o cara do momento. Fumoada brava...